Hoje eu quero te tocar, sentir seu coração Quero namorar, viver essa paixão Me dá um beijo, neste amor somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Eu sinto o cheiro do perfume solto pelo ar E aumenta o desejo de me apaixonar Vem me beijar meu bem, nosso desejo é ser apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz Meu mundo será sempre como se estivesse a voar no céu azul Aí então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontrar o meu Nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Você vai ser pra sempre, meu destino, minha luz Meu mundo será sempre como se estivesse a voar no céu azul Ai então quando você sentir os lábios meus Verá que o seu caminho é de encontrar o meu Nesse beijo, nosso amor será apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um Oh meu amor, me abraça e amor, somos apenas um